Como é que você sabe que você ama a Deus de verdade? Que critério você utiliza para saber se está amando a Deus ou não? A liturgia de hoje vai nos falar a esse respeito. Na liturgia de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo fala a respeito do relacionamento. Ele diz, Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolariza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Ao fogo do inferno são condenadas as almas que não amam verdadeiramente a Deus. E por aqui, portanto, nós temos um critério para saber quem ama ou quem não ama a Deus. Para saber se uma pessoa ama a Deus, basta ver a maneira como ela conduz o convívio dela com os outros. Para você saber se está amando a Deus de verdade ou não, basta você fazer um exame de consciência sobre a maneira como você trata os outros. Se anda tratando dessa maneira como Nosso Senhor descreve aqui, se encolherizando, dizendo palavras ofensivas, não existe amor a Deus. Porque o amor de Deus, o amor a Deus, se prova amando as pessoas que Ele ama. E Nosso Senhor morreu na cruz pelas pessoas que estão em torno de você. Portanto, é necessário fazer a mesma coisa que Ele fez, se sacrificar pelas almas. E às vezes o sacrifício é não se encolherizar, não dizer certas verdades. Claro está que muitas vezes nós manifestamos o amor falando a verdade. Mas é necessário falar a verdade com bondade, com desejo de fazer o bem. E não, como diz Nosso Senhor aqui, descreve Ele com cólera, descontando a nossa raiva. Ele fala que quando tu estiveres levando a sua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. A liturgia de hoje nos fala, portanto, de convívio, de reconciliação, de tratar os outros como Deus trata, portanto com bondade, portanto fazendo uso do amor que Ele tem pelas almas que estão em torno de nós. Peçamos a Nosso Senhor Jesus Cristo a graça de pensarmos a esse respeito com a devida honestidade e, se for necessário, mudar as nossas atitudes que provam ou não que nós estamos amando a Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria!